Tudo praticamente pronto para o início do jogo, a saída de bola vai pertencer ao time do Macaé. Ali você vê o Alexandre com a camisa número 9, vai dar o pontapé inicial para mais um jogo, essa segunda rodada do Campeonato Carioca de Futebol. É a Taça Guanabara, você curtindo conosco ao vivo pelo Premier FC. Tá aí, a bola tá rolando, começa o jogo, você curtindo as emoções conosco. O Macaé tocando bola com o Alessar pelo lado direito. Correu para a bola o Jael, hein? Soltou a bomba com a perna direita! Uma pancada com o endereço! Tá confiante o Jael, né? Atacante vive de gols, não tem como fugir disso, é clichê. Fez dois na estreia, mostrou confiança já no segundo chute, na finalização de fora da área, contra o Bom Sucesso. Pelo lado direito, Pipico, trabalha a jogada, abriu na canhota, tenta chegar para o cruzamento, o rasteiro vem, o toque Alexandro, faz o giro de novo, botou a bola atrás. Para a chegada do GDU, abriu na direita, pediu o GDU, já tá impedido pelo lado direito. Aí o André Gomes, bateu de curva dentro da área, veio o desvio de cabeça, tava bem colocado o Paulo Vitor. Acabou fazendo bem a defesa, nesse seguro, sem dar rebote, o goleiro do Flamengo. Vamos ver de novo, por trás da meta, o toque pra baixo, o toque de cabeça, tava bem colocado ali o Paulo Vitor. Os meias acabam não encostando, precisa aparecer o Camacho, precisa encostar um pouco mais no João Felipe, olha aí. Vamos ver então, Botinelli tentou chegar, pediu na direita, recebeu, bateu no canto, bateu pra fora o Negueba. Arriscou o Negueba, bateu seco, uma bola sem efeito, ela passou tirando tinta do poste direito do Luiz Henrique. Boa chegada do Flamengo, Rafael. Um jogo muito complicado, um lance parecido com o que aconteceu no primeiro gol do Flamengo contra o Bom Sucesso. Uma saída de bola errada. É um jogo onde o time pequeno, geralmente, precisa atuar muito próximo do seu limite, muito próximo de 100%. Aí, o lateral esquerdo do Macaé, tentou o toque por cobertura, tá em condição legal! Saiu do gol pra fazer a defesa o Paulo Vitor. Uma bela enfiada de bola do Gerson. Quase, quase que o Pipico faz o primeiro da partida. Aí, o Alassi, levou pelo lado esquerdo, pra chegada do Gerson. Vem o cruzamento, o toque de cabeça! Defesa! Defesa espetacular do Paulo Vitor. Que defesa do goleiro do Flamengo. De pontinha, de dedo, a bola que parecia ir explodir no travessão. Paulo Vitor coloca pra escanteio. A falta aqui favorece o Flamengo ali pelo lado direito. Vem bola levantada na área, tá preparado pra cobrança. O cruzamento, o desvio de cabeça! Passou pelo Jael! Ele esperava pra complementar por muito pouco. A bola foi tocada pelo Camacho. O Jael tentou chegar, mas ela tinha passado. E apenas tiro de meta para o Macaé, já cobrado aqui pelo lado direito. Análise do Rafael Rezende pra gente. Portanto, o Valdir já vai assumir. Então, na lateral direita, com a camisa 13. O Flamengo tenta chegar com o Bottinelli. Ele bateu direito! A bola passou com o perigo. Os jogadores do Flamengo ficaram pedindo ali um toque do goleiro. Vamos ver se teve ou se não teve. Parece que não, né? Foi direto pela linha de fundo. A bola perigosa na cobrança de falta do Bottinelli. Aperta o Flamengo. Jael pediu o Camacho. Tabelou com o Jael. Tentou o drible. Na meia lua. Sobrou pro Camacho. Bateu! Pegou o goleiro! Que defesa do Luiz Henrique! Camacho buscou o canto. Depois da tabelinha com o Jael. A bola sobrou pro Camisa 8. Ele tocou no canto pra defesa do goleiro do Macaé. Aí o Pipico. Encarou a marcação. Pipico fez o corte com a perna direita. Bateu! No travessão! No travessão! Não tá valendo mais na reposição de bola. A bola explodiu no travessão. No chute do Pipico. O goleiro Paulo Vítor ainda tentou chegar. Você vê de novo o Pipico. Que pancada, Rafael! Sabe jogar o Pipico. Já aparece em 2012 novamente. Como um dos destaques nesse início de campeonato estadual. Abre a jogada pelo lado direito. Pra chegada do Valdir. Valdir parte pra cima da marcação. Aí o Valdir pra perna esquerda. Valdir bateu forte! Defesa do Paulo Vítor. Continua apertando o Macaé. Alexandro. O árbitro acabou dando posição irregular. Não. A bola acabou saindo ali pela linha de fundo. Na verdade deu posição irregular ali do Alexandro. Quando o árbitro aproveita. Pra interromper a partida aqui no segundo tempo. Camacho. Levou pro meio. Camacho foi carregando. Ainda o Camacho. Camacho. Segurou atrás. Bateu no canto! Pegou mão na bola, Muralha. Talvez não esperasse ali a definição do Camacho. Parecia que o Camacho ia arriscar. Você vai vendo ele. Feio carregando. Foi levando a bola. Ele deixou atrás. E na hora de bater o Muralha. Não pegou tão bem assim. Vem o cruzamento. Só tem o Pipico na área. E o corte do Magal. E entregou errado. E entregou de graça. André Gomes. Na tabelinha. Bateu de bico! Pegou em dois tempos, Paulo Vítor. Num dois. Funciona a tabela de ataque do Macaé. Da dupla de ataque. O Joel, pela primeira vez no jogo, levou vantagem sobre a marcação. E olha o Alexandro entrando agora na área pro time do Macaé. Alexandro gingou. Puxou pra perna esquerda. Ajeitou atrás. A batida no canto. Salva, Paulo Vítor! E ele volta pra buscada. A gente consegue agora acompanhar no replay. Rob, pois não. Vai mudar o Macaé. Vai entrar agora o Charlie Chad no lugar do camisa 9. Alexandro. Charlie Chad com a 18. No lugar do camisa 9, Alexandro. Na equipe do Macaé. Olha, o Friburguense faz 2 a 0. E agora está expulso do jogo o André Gomes. Numa entrada forte, o André Gomes atinge o jogador do Flamengo. Está expulso. Camisa 11 do Macaé, o André Gomes. Já tinha amarelo. Que lance esse, hein? Ele chega a pedir desculpa, mas ele deixa a sola da chuteira que pega ali na perna do Camacho. Não tem desculpa. Bottinelli bate mais no capricho. Gustavo toma mais distância. Bottinelli caprichou. Pegou o goleiro. Botou para escanteio o Luiz Henrique. E comemora com os jogadores do Macaé, hein? A bola ia lá dentro. Que defesa do Luiz Henrique. Leva para o meio o Camacho. O Camacho arriscou. Forte! A bola foi para fora. Ele coloca a mão na cabeça porque sentiu que o chute saiu da maneira que ele queria. Você vê de novo para o outro ângulo. Olha como a bola passa com perigo ali na meta do goleiro Luiz Henrique. Quando encerra a partida aqui no Moacirzão, o árbitro Antônio Frederico Schneider. Zero para o Macaé, zero também para o Flamengo.